Chama-se Por Mim Por mim, eu largava tudo agora e caía nos braços dela Por mim, não importava o resultado do jogo nem o final da novela Por mim, não interessa se está ou não escrito nas estrelas Na constelação de Órion, na prevista colisão com Andrômeda no século um milhão Por mim, era pra já, neném, era papum, sem neném Por mim, não tinha nenhum lero-lero, é agora que eu quero Que mais importa se quando a vejo, desaba a vertigem do céu do mistério Que mais importa se quando a vejo, um arco-íris se forma em nossa órbita Como um anel magnético do desejo, feito um saturno absurdo Fruto do nosso encontro abrupto, rebento inconcluso Nosso invento mutante, nosso objeto único Que mais importa se mesmo agora, jorra de mim a borra do amor Numa pletora de sóis e emoções, mix de cores na aquarela Que mais importa se vaza a luz cada vez que eu penso nela Ah, que nome terá isso? Carma, acaso, sorte, aviso A que se presta? Que coisa sem pressa é essa? Que o galope do tempo não gasta? Que a ferrugem do sol não consome? Que o músculo de amar não se cansa? Que o pulsar do viver nunca cessa? Que nome nós dois juntos escrevemos no tronco dos dias? Que poesia compusemos com nossas línguas entre incêndios e saliva? Que melodia e carne viva sincroniza essa batida do teu e do meu coração? Paixão, amor, alquimia Que nome dá consistência ao sentir do homem? Arte, ciência, plantação, filosofia O que aplaca? O que alimenta essa fúria? Carnaval, revolução, ilusão, alegria? Não sei, não soube, não saberia Meu sentir de homem não cabe no seu nome Talvez em dois, em nossa fusão contínua Em nosso imprevisível depois Por mim, era todo segundo assim Era eu e era ela num fim de mundo sem fundo Num precipício sem fim A toda hora eu a sinto aqui Mesmo agora, é ela declamando essa história por mim Por mim Obrigada Aplausos 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 Aplausos